A peça que vamos fazer hoje é essa linda regatinha, e eu estou usando aqui um método de viscose, tá bom? Já pra falar logo no início, pra você não esquecer! Ó, se você ainda não é inscrito aqui, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, porque aqui a gente tem vídeo toda semana, e vídeo cheio de peças diferentes aí, pra você aprender. Cortar e costurar suas peças favoritas. Mas se você quer aprender a modelar, cortar e costurar, e pegar a tabela de medidas, me chama lá no WhatsApp. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, e também no comentário fixado. Esse link você vai me chamar lá no meu WhatsApp pessoal, tá bom? Às vezes eu demoro um pouquinho de responder, porque é muita gente me chamando, mas pode ficar tranquila que eu sempre respondo e mando um mini curso lá pra você. Então, é só me chamar por lá, que eu te mando um mini curso com cinco aulas de modelar de corte e costura, e também te dou a tabela de medidas, tá bom? Só me chamar lá. Então, bora lá fazer o nosso passo a passo da nossa linda blusinha. Então, vamos fazer o corte da nossa blusinha. Bom, eu tenho aqui um metro de tecido, esse tecido aqui é viscose, tá? Mas você pode usar um outro tecido, como um viscolinho, como um crepe, que tenha um bom caimento, tá bom? Eu sempre uso essa blusinha minha como modelo, como molde, né? Mari, eu sou plus size, o que que eu faço? Aí você usa um metro e vinte, que vai dar pra você, tá bom? Aí, no caso, a gente vai cortar separadamente a parte da frente e a parte das costas. Igual como se eu fosse plus size, geralmente corta assim. Por quê? Porque aqui na frente a gente vai separar a frente, que a gente vai ter, ó, uma margem de costura aqui na frente pra franzir, a gente vai deixar uma margem maior, tá? Eu vou te mostrar aqui quanto que eu uso, eu uso trinta e oito, e as medidas da minha blusa é cinquenta centímetros de comprimento por vinte e um de largura, tá? Nessa blusinha aqui. E a minha cava, ela tem exatamente dezenove centímetros. Então, essa é a minha blusinha, tá? O meu decote aqui da frente, contando de cima, né? Ele tem quinze centímetros e o das costas quatro centímetros. Por quê? Quando a gente deixa uma abertura grande assim, a gente não precisa colocar zip. Tratando de tecido plano, a gente não pode deixar aquela abertura pequena, senão não passa na cabeça, tá bom? Então, vamos lá. Aí, agora, eu vou cortar primeiro uma parte e depois eu corto outra. Por isso, eu vou abrir o meu tecido e vou dobrar apenas uma vez. Aí, eu vou cortar aqui a parte da frente e depois eu corto a parte das costas, tá? Eu vou fazer isso aqui. Na parte da frente, eu vou deixar uma margem. Por que essa margem? Porque eu quero ela com franzido na frente, né? Como no modelo aí da foto. Eu vou economizar tecido, então eu vou puxar bastante aqui. Às vezes, sobe um pedacinho de tecido e ainda dá pra fazer uma roupa pra minha filha. Prontinho, eu posicionei aqui minha blusa, tá? Deixando uma margem aqui na frente de uns, ó, oito centímetros. Porque eu vou franzir ela aqui na frente. Então, eu vou tirar o contorno aqui e vou subir. Vou deixar aqui o meu ombro, tá? Com essa distância aqui. E vou tirar o contorno aqui. Vou deixar minha cava um pouquinho maior, porque eu quero ela mais folgadinha aqui na cava. E vou deixar a minha margem de costura normalmente aqui na lateral. Depois, eu tiro e costuro a parte das costas, tirando o contorno da parte das costas. Agora, eu vou tirar o contorno só da parte da frente. Então, eu vou esconder aqui a parte das costas. E deixar aqui a parte da frente. Lembrando que eu vou deixar essa margem aqui pra franzir, tá? Que é o modelo da minha blusa. E vou deixar a margem de costura aqui de um centímetro e meio a dois. Tá bom? Então, eu vou deixar a margem aqui. E vou deixar a margem aqui. Prontinho. Eu cortei aqui minha parte das costas e da frente. Eu coloquei meu ombro aqui, porque o ombro das costas, ele tem que casar com o da frente. Na hora que dá a costura, tá? Mesmo não sendo a parte das costas iguais à da frente, a gente tem que encaixar o ombro, ó. De forma que ele encaixe. Que ele case, tá? Aí, ficou maior um pouquinho, eu venho aqui e arrumo. Antes de costurar, porque na hora de costurar, você pode dizer, ai, deu erro a minha peça, deu problema. Ó, tem que ficar certinho, tá vendo? Mesmo tamanho, tá? Essa parte aqui de cima. Pronto. Agora, eu tenho a minha parte da frente pronta. E a minha parte das costas também. Agora, só falta o viés. O viés, eu vou precisar pra cava e pro decote, tá? Então, como é que eu vou fazer o viés? O viés, a gente corta. Tá vendo aqui a auréola? Eu cortei no sentido do comprimento do tecido, certo? Então, o viés, a gente corta no sentido, nesse sentido aqui, ó. Tá? Que é o sentido, como se fosse de fralda mesmo, ok? E eu deixo aqui, 4 cm de largura. Então, eu vou cortar meu viés nesse sentido aqui. Bom, corte quantos viés for necessário, tá? Você vai precisar de viés pra cava e pro decote. Então, no meu caso aqui, ó, cortei 4 viés. Tá vendo? Que no sentido do viés, ele tem uma elasticidadezinha. E é isso que faz dar o contorno na cava e no decote, tá bom? Aí, pra emendar o viés, é muito simples. Você vai pegar aqui, ó, um viés com o outro. Tá vendo aqui? Tá separado, né? Aí, você vai fazer o seguinte, ó. Vai costurar essa parte nessa aqui. Aí, você vai juntar aqui, ó. Aí, ele fica assim, tortinho mesmo. Mas, você prende com o alfinete e costura. Na hora que você volta com ele, ele fica certinho, tá vendo? E agora, a gente vai pra costura da nossa blusinha. Bom, vamos então fazer a nossa costura da nossa blusinha. É muito simples, é uma regatinha. A primeira coisa que você vai fazer, vai pegar e franzir essa parte da frente aqui, tá? Deixando ela, os quatro dedos mais curtos, né? Até ela chegar no ponto que você sabe que é o tamanho do seu decote, tá bom? Aí, depois disso que a gente franziu, aí sim, a gente fecha um dos ombros e encaixa o nosso revel. O nosso viés, tá? Aí, colocou o viés no decote? Aí, a gente vai colocar o viés na cava. Fecha o segundo ombro e aí, fecha as laterais, tá bom? Então, vamos lá, nosso passo a passo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Bom, agora a gente vai colocar o nosso viés, tá? Pra isso, como eu já fechei aqui um dos ombros, deixei um aberto, você viu? A gente franziu. Depois de franzido, eu passei uma costurinha pra segurar o franzido, pra que ele não solte na hora que eu estiver colocando o meu viés. O franzido não fique se desmanchando. Então, eu passei uma costurinha com o pontinho mais fechado, depois que eu franzi. Vai ficar linda essa peça. Aí, agora, eu vou colocar aqui pelo direito o viés e depois eu jogo ele pelo avesso. Vou colocar pelo avesso e depois eu jogo ele pelo direito, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu dobro o meu viés ao meio, dessa forma, assim, pelo direito. Aí, encaixo em volta de todo o meu decote. Você pode prender com alfinete, tá? Principalmente se você estiver iniciando, porque facilita mais. Ou alinhavar, tá bom? E aí, eu vou costurar todinho pelo avesso. Depois, eu jogo ele pro direito e passo uma costurinha aqui, ó. Bem na bordinha, rebatendo ele, pra que ele fique bem perfeito. Tá bom? Então, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, agora que a gente colocou o nosso viés, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, você vai colocar o viés na sua cava também. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Vamos lá. Bom, aqui a gente já terminou a parte principal, né? Mas a gente vai fazer a bainha agora. Eu passei aqui na overlock também a lateral, tá? Pra dar acabamento aqui, ó, tá vendo? Essa lateral ficou assim. Aí você joga pro lado e passa uma costurinha aqui pra aprender essa parte aqui, pra não desfiar, não descosturar, tá? Mesma coisa aqui no ombro. E agora, eu vou colocar pelo direito, que eu sempre gosto de colocar assim pelo direito. Gente, tá ficando uma belezurinha. Olha que coisa mais fofa. Eu amo esse tipo de regata. E agora, no verão, né? Cai super bem. Aí agora, eu vou passar assim, ó, fazer uma bainha bem fininha. E eu vou mostrar no corpo como que ficou, tá? E agora, eu vou passar a bainha bem fininha. Gente, ficou uma fofurinha. Olha isso. Agora, vamos ver no corpo, né? Como que ficou. Bom, comenta aqui se você gostou. O que você achou dessa peça, dessa costura. Se você achou fácil ou não. E vamos ver como que ficou, ó. Não esquece de deixar seu gostei e compartilhar esse vídeo com alguém que você gosta, tá bom? Isso é muito importante. Tanto aqui para o canal, quanto você pode estar ajudando uma pessoa, tá bom? Faça uma boa ação. Compartilhe esse vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.